Eu sou o Papo, tenho 9 anos, eu gosto de tocar... Olhando o papel. O que você gosta de tocar? Eu gosto de tocar percussão, as todas, gosto de ir na banda e... A escola tá muito bem, ganho 9, 10, às vezes, às vezes 9, 10. Tem que ser tudo junto, então. É, e sou bom na matemática, português, sou bom na leitura. Olha aí! Que bom! Eu gosto de jogar bola. Faz uma dança aí. Dança rápido, hein! Faz um peito e palma pra ela, hein! Faz um peito e palma pra ela aí! Vai lá! Faz um peito e palma pra ela? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Pai! Cabral, como é que é o projeto de vocês, cara? Bom, então, o Balaco Batuque trabalha com materiais reciclados, né? Trabalha com diversas crianças de comunidades carentes. E estamos aí na estrada. O projeto vem há 10 anos desenvolvendo esse trabalho, né? E tirando a criançada aí da rua e botando uma ideia boa na cabeça, né? Tá nervoso mesmo? A gente tem aqui no estúdio um aluno, cara. Inclusive, ele é filho do Cabral, né? Cara, ele... Vamos chamar o Pablo? Vem cá, Pablo. Chega mais aqui. Vem aqui. Vem aqui. O cara já tá no meio da música. Chega aqui comigo. Vem conversar comigo aqui. Quantos anos tem, bicho? Nove. Nove anos. Tá, e vem cá. E tu tá há quanto tempo no projeto? Um ano e meio. Um ano e meio. O que que tu mais gosta de tocar? Pode tocar percussão, pode tocar materiais reciclados e pode tocar gogô, pandeiro. Toca tudo, né, cara? É. E vem cá. E tu estuda também? Estudo. Em que série tu tá? Tô na terceira série. Terceira série. Tu vai pra aula pela manhã ou pela tarde? À tarde. À tarde. E aí tu fica naquela... Tipo assim, ó. Saiu da aula tarde, vai pra casa e já fica naquela agonia. Pá, amanhã tem ensaio. Quero ir pro ensaio. Rola isso ou não rola? Sim. Sim? Legal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um som com a participação do Pablito. Nove anos, Pablo. Tu acha que tu é muito novo pra começar ou tá bom? Tá bom demais, né? Tá bom. Tá bom, né? Então vamos lá. Quero ver, hein? Eu posso escrever. Tenta pra mim, que jamais isso irá acontecer. Sinta o seu cinto dentro, remoendo e esclarecer. Com todos os seus erros, os erros que te acusam. Do Pablito, toca aqui, ó. Parabéns aí, cara. Moleque, manda bem. Nove anos já tá no caminho certo, né, cara?